Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E olha, hoje eu vou te mostrar um pouquinho mais da Austrália. Então, lembra daquele vídeo chamado Coisas da Austrália? Pois é, se você ficou curioso daquela vez e quis saber um pouquinho mais sobre produtos que você encontra aqui na Austrália, você só continua assistindo esse vídeo que você vai entender muito mais coisas, tá? Sem muita enrolação, tem coisas aqui da Austrália que eu não gosto muito, tem coisas que eu gosto demais. Então eu vou te mostrar coisas que eu não vejo no Brasil, pelo menos eu não via, e que eu acabo encontrando agora aqui na Austrália. Então vamos lá. Vou começar mostrando uma coisa que eu amo, que eu adoro, que você deve encontrar aí no Brasil também. É o Snack Soya Crispies. Sabe quando dá aquela vontade de comer batatinha frita, tudo que é errado? Então, eu pego e como isso aqui. Claro que também não é a melhor coisa do mundo, mas é a melhor opção. Se você tá na nóia mesmo de comer porcaria, pelo menos que coma uma porcaria um pouquinho mais saudável, né? Tem que abrir porque eu não abri ainda. Olha só que delícia que é isso aqui. Isso é crocante. Ouve. E é delicioso. Você não come muito porque isso aqui te dá uma saciada. E olha... Mais um, tá? Quando você vai pra Austrália, não esquece de comer isso aqui. Eu chamo só de Soya Crispies. Porque... Isso é bom. Então, já que eu tô falando de coisas que eu gosto, vamos então pra outra coisa que eu adoro e que isso aqui é um prato típico da Austrália. Já ouviu falar de Lamington? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma sobremesa típica da Austrália. É um bolo normal, sabor de baunilha. Só que do lado de fora, ele é todo marrom de chocolate. Ele é coberto com coco. E dentro, ele tem um tipo de recheio que pode ser morango ou qualquer coisa. Tá servido? Vamos lá? Ó. Isso aqui não tem nada de morango dentro. Mas ele tem um tipo de um cremezinho que não dá pra ver. Mas dá pra sentir. Olha isso. É bom. É bom. Gente, isso aqui é símbolo da Austrália. Então, tem que comer, tá? É bom. Ai, eu adoro isso. Eu adoro. Como você vê, tem muita coisa gostosa aqui do lado de baixo, sabe? Aqui na Austrália. Mas agora, eu vou te mostrar algumas coisas que são típicas aqui. Quer dizer, também você encontra na Inglaterra. Mas se você pensar em coisa típica da Austrália, você vai achar isso aqui. Não gosto disso. Não gosto. Mas de vez em quando eu como baked bean in tomato sauce. Ou seja, feijão no molho de tomate. Então, isso aqui é extremamente adocicado. Não é igualzinho o nosso feijão aí no Brasil, que é aquela coisa gostosa, temperada com alho, cebolinha, sal e tudo mais. Isso aqui é doce. E os australianos comem esse feijão com molho de tomate, principalmente no café da manhã. É muito normal. Então, eu vou abrir com você. Espera aí, já vou te mostrar. Ó, dá pra ver. Ixi, vai fazer uma meleca. Espera aí, vamos experimentar? Vou mostrar pra você. Ai, tem muito molho. Eu não gosto muito. Ó. Aqui eu vou colocar bem pertinho. Vai. Não é mais esquisito? Gente, deixa eu pedir desculpa que tá tendo o maior barulhão. Eu moro na roça. Quem mora em Sidney mora na roça. Se você não morar no centro de Sidney, tudo é roça. Então, é barulho de periquito, de passarinho, barulho de crilo, barulho de avião. É normal, tá? Então, você desconsidera esse barulho porque aqui é roça mesmo, tá? Vou mostrar um pouquinho mais pra você. Olha. Consegue? É corajoso pra comer isso aqui? Não é ruim. É só esquisito. Porque a gente tá acostumado com outro sabor do Brasil. Eu vou comer isso aqui só pra você ter uma noção de mais ou menos qualquer reação quando você come esse trambolho, tá? Ok. É bom. Mas é doce. É esquisito. É estranho. Mas é coisa da Austrália. Vamos mostrar outra coisa estranha? Já falei desse chocolate. Cadbury. Que não tem só aqui não, tá? Tem na Inglaterra também. Enfim. Só que agora eles fizeram uma coisa diferente. E eu também falei de Vegemite, que é aquela pasta com gosto horroroso. Tá naquele vídeo de coisas da Austrália, parte 1. Só que agora eles juntaram o chocolate com creme de caramelo e Vegemite. Eu, sinceramente, já não experimentei. Eu acho que o gosto aqui deve ser medonho. Porque Vegemite é uma pasta de vegetais amarga. Não é doce. Tem gosto de Vegemite. Pronto isso aqui. Mas vamos experimentar então e ver o gosto disso. Eu já tenho certeza que vai ser uma coisa estranha. Mas a gente tem que experimentar pra falar se gostou ou não antes de falar mal, né? Então, ó. Ai, caramba. Ó, é de dentro do próprio chocolate. Pra você falar que eu não tô... Ó. E vou tirar um. Por fora ele é a mesma coisa. O caramelo deve estar dentro, né? Então eu vou morder metade. Ó, tem caramelo mesmo. Ó. Pera aí. Ó. Hum. Não gostei. Não gostei. Você sente o gosto do chocolate, claro. Você sente o gosto do caramelo. Mas lá no fundo da boca fica aquela coisa amarga de Vegemite. Que combinação mais esdrúxula. Que combinação nada a ver. Mas como o australiano adora Vegemite, eles aprendem a gostar de Vegemite desde que eles são bebês. Então eles crescem comendo Vegemite. Talvez pro público australiano isso aqui funcione. Mas pra gente que é brasileiro, é um gosto muito esquisito. Não combina. Não... Não aproveita. Não. Ó. Então vamos pra última curiosidade. Pelo menos nesse vídeo. De coisas estranhas aqui da Austrália. Partes da Austrália. Olha isso aqui, ó. Bilho. Mas o que tem de diferente no milho? Não tem nada. Só que milho na Austrália é doce, não é salgado igual no Brasil. E é muito doce. Muito. Então é esquisito. Pra eles tá tudo bem. Eles tão acostumados. Então quando eles comem o nosso milho, eles acham meio estranho. Porque não combina. Por que que milho é tão salgado? Mas, vou abrir e vou experimentar um com vocês. Pera aí. Então tá aqui, ó, a embalagem dele. E vou experimentar só um tiquinho, tá? Dá pra ver que tem milho. Ó, não dá pra virar muito porque tá cheio de calda dentro. Ó. Ó, tá vendo? Tem milho. Então, aqui ó. Consegue ver? É milho. Milho igual milho. Que igual milho que você come no Brasil. Mas o gosto... Sabe? Tem gosto de milho. Mas parece que alguém colocou, assim, 10 colheres de açúcar aqui dentro. Então, é esquisito. Mas isso aqui geralmente ninguém come assim puro, né? Você coloca isso aqui numa salada, então com outros condimentos, com ervilha, com salada em geral, com um monte de coisa. Tomate. Dá uma disfarçada no gosto. Mas você sente que o gosto disso aqui é doce. Não tem jeito. Então, vídeo mais que curtinho falando sobre coisas da Austrália. Se você gosta desse tipo de vídeo, me deixa um comentário aqui embaixo. Porque é sempre muito bom saber se eu continuo fazendo esse tipo de coisa. Se é sempre legal mostrar pra você que tem curiosidade de conhecer coisas daqui. Ou simplesmente quer vir pra cá e já quer estar preparado mais ou menos pra essas loucuras. Aí eu faço mais vídeos. Agora, se você não gosta, me dá um toque e daí eu paro de fazer. Né? Tudo depende de você. E não esqueça também de avaliar essa borne. Dá o like se você gostou. Dá o dislike se você não gostou. Compartilha. Põe no Facebook. Põe onde você quiser. E não se esqueça também de assinar o canal. Porque isso me ajuda bastante. Porque assim mais pessoas acabam vendo. E você também acaba vendo. E você já conhece essa palhaçada toda, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namaste, bitch. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto